Não adianta botar pra testar numa pista, que pista já transcende a outro universo, entendeu? Então, eu quero que vocês andem esse trajeto rápido, esmerilhando o carro mesmo, pra ver o que que acontece, entendeu? Eu digo que quebrou o motor, caiu uma válvula. Porra, isso que a gente queria ver, os alemãs estão felizes, comemorando. Eu quero saber o que vai acontecer na hora que eu quero ver. O que que quebrou, como quebrou, pra eles... Eu tinha um gravadorzinho, tinha um monte de relógio, monitorando e cantando aqui. Um mini gravadorzinho. Chegar na motosporta e fazer um relatório. Então, uma vez eu saí, o carro começava a balançar de traseira. Voltei, falei, porra, o carro não dá pra dirigir. Por que que você voltou? Tinha rachado o chassis embaixo. Caramba! Rachado o chassis. Aí liga na linha de produção, para que a gente tenha que reforçar aqui embaixo. Foi antes do lançamento, né? Foi antes do lançamento do carro. Não, é isso que eu queria falar. Você participar de um desenvolvimento de qualquer carro já deve ser muito legal.